A primeira equipe, já consigo visualizar a primeira equipe que irá receber a bandeirada E me parece que estão sozinhas, me parece que estão sozinhas Não vejo ninguém próximo ali, pra garantir A equipe que está acompanhando a competição aí no Rio confirma Já cruzaram a linha de chegada ali, recebendo o campeão do Barco Cross SB23 E a equipe façanha vem logo ali pra garantir o título Equipe façanha, campeã de Jiparaná, equipe façanha aqui de Jaruã Homem da terceira colocada Já temos aqui o nome da terceira colocada, já pode colocar o ponto de vista Vai tirar, vai tirar Vai tirar, vai tirar A equipe stopzinha de Jaruã Cadê a outra? Perdeu? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? A terceira ainda Perdeu? Vai virar, vai virar Vai virar Vai virar Pra passar na colocação não ganha não Música Em Recife de Jaru, terceiro lugar é Stop Z